É praticamente um consenso entre os brasileiros que um cafezinho de manhã ou depois do almoço é essencial. Hoje, Dia Internacional do Café, o ZUM TV Jornal exibe uma reportagem sobre a modalidade gourmet, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Confira! Durante muitos anos, esse grão de coloração caramelizada e de cheiro marcante foi o principal produto de exportação do Brasil. Ao longo do tempo, a bebida foi perdendo importância na balança comercial. Mas nem por isso, deixou de conquistar o coração e o dia a dia dos brasileiros. E é na estrada de terra batida que encontramos o caminho para a fazenda Goiabal, em Bom Jardim. Fomos conhecer a Eleonora, dona da propriedade. Ela e o marido criaram um café especial. O café especial tem todo um processo, desde a lavoura, da colheita, do preparo, da secagem. Então é um cuidado especial que ele não pode ir no chão. Ele é lavado, ele é separado por peso. Então todo o processamento dele, até chegar à torre, é um processo muito especial para ele dar realmente sabor. Antes, a produção ia para o exterior. A ideia de destiná-lo ao mercado interno veio a partir da sugestão de clientes, atentando para um gosto mais apurado no paladar nacional. A fazenda emprega hoje quase 20 funcionários. E a ideia é expandir e inovar cada vez mais. A busca agora é pela conquista de um selo estadual de qualidade. O SEBRAE está fazendo uma certificação na nossa região. Então eu acredito que daqui a mais um ano, aqui nós teremos já um certificado regional, reconhecendo o café do estado do Rio como café de tradição. Essa assistência faz parte do projeto de fortalecimento de cafés especiais da região serrana, capitaneado pelo SEBRAE. O projeto tem como objetivo focar na produção, lá naquele cliente que faz mesmo o plantio. O café gourmet ainda é relativamente recente no país. Mas segundo dados da Associação Brasileira de Cafés Especiais, seu consumo vem crescendo cerca de 15% ao ano, um estímulo a mais para a sua produção aqui na serra. Hoje a região está muito boa para a linha do café gourmet. Daqui a uns anos eu acredito que vai ficar bem mais conhecido do que é hoje, bem mais valorizado do que é hoje. Mas muito além do requinte da variedade, o tradicional ainda tem a preferência da população. Nessa cafeteria, por exemplo, o cafezinho é o que tem mais saída. Fato é, não importa o momento ou a época do ano, a bebida é sempre uma boa pedida. Com certeza, qualquer época do ano, qualquer horário, depois do almoço, após o jantar também, por que não, na partida da manhã, claro, também. Então sempre, qualquer horário, qualquer época do ano, um bom café é sempre bem-vindo.